Na manhã deste último domingo, dia 20, aconteceu um ato simbólico. O senhor e pioneiro conhecido no município, o senhor Daci Tosate, realizou uma singela homenagem a todos os profissionais da saúde. O mesmo que havia passado pelo tratamento de Covid-19, recebeu alta e prestou uma homenagem a toda a equipe médica. Na ocasião, o ato ocorreu em frente ao Centro de Saúde do Setor B, onde está sendo montada a sede para o atendimento do tratamento do Covid. Amigos de querência, eu tomei essa liberdade em função de ter sido acometido desse terrível mal e ter recebido tratamento e hoje estou me sentindo bem. Por um sentimento de gratidão meu, acredito da sociedade de querência que não teve essa oportunidade de fazê-lo. Então, em nome de todos os que passaram por aqui, de todas as pessoas sensatas, confeccionei um banner e vim pessoalmente fazer o agradecimento à equipe médica, à equipe de enfermeiros e assistentes, ao pessoal dos laboratórios que fazem parte dessa guerra contra o Covid. Eu vejo na mão de cada funcionário de saúde um fuzil com baioneta na ponta tentando atingir o alvo que é esse terrível vírus. E, graças a Deus, o índice de cura é muito alto aqui na cidade de Querência. O índice de atendimento é de ótima qualidade. O protocolo é dos melhores do Brasil. E a confiança que a equipe médica, a equipe dos anjos de luvas, máscaras e tocas oferecem para a gente, para os pacientes, é uma obra divina. De tal forma que eu estou muito agradecido por mim e por todos aqueles que gostariam de tê-lo feito. Muito obrigado. De minha parte, dos sensatos que passaram por aqui e os ímpios, eu tenho certeza que merecem vossa perda. Dinheiro que pague, não tem. A recompensa virá de Deus, do Criador. O teu trabalho, minhas queridas, é o vosso trabalho que leva vossa alma a Deus. O sorriso, mesmo que a gente não veja, aquele amor ao próximo faz parte de vossa alma, da vossa sabedoria e do vosso coração. Esse processo, todos, caros amigos, como disse, não tem dinheiro que pague. E essa obra é uma obra do Divino Mestre. Falo por mim e pela nação Maria. Novamente, muito obrigado. Amém.